Bom, rapaziada, eu já tô aqui no Anime Fighter Simulator, mano, pra tá falando uma coisa bem séria, tá ligado? Basicamente, mano, eu já tô aqui pra tá falando sobre esse próximo update que vai vir aqui pro Anime Fighters, mano. E, velho, eu vou falar pra você aqui, mano, que pode ser o último update do Anime Fighter Simulator. Basicamente, o Anime Fighter Simulator já tá aqui, velho. Vai fazer alguns meses, não acho que não faz nem um ano que ele tá aqui hypado, tá ligado? Basicamente, velho, o que aconteceu todo esse tempo foi coisas muito legais. Tanto as emoções de pegar secretos, míticos, tá ligado? Conseguir pro próximo mundo. Mas, só se você tiver uma noção aqui, rapaz, do que eu tô falando, eu já tenho 586 horas de game. Então, mano, sério, eu, tipo assim, amo o Anime Fighters Simulator. Realmente curto muito esse gamezinho aqui, tá ligado, rapaziada? Mas, infelizmente, mano, esse aqui pode estar chegando ao fim dele. E, mano, por quê? Eu vou até explicando pra você aqui, velho, da melhor maneira possível. Eu nem vou pedir pra você se inscrever aqui, mano. Se quiser, nem se inscreva, tá ligado? Vai ser um vídeo bem sério mesmo aqui, conversando com vocês. Porque, se isso acontecer, mano, eu vou realmente ficar, tipo, muito triste, tá ligado? Que, no caso, já está acontecendo. O Anime Fighters Simulator, mano, desde que teve que mudar, tipo assim, todos os personagens, todo mundo aqui que ainda joga, tá ligado? Que tá, tipo, muito difícil de manter o game. Tipo, muito difícil mesmo, tá ligado? Porque, antigamente, chegava pegado 120 mil pessoas jogando. Literalmente, tipo assim, sem atualização, sem nada. Só pessoas jogando, normalmente. 120 mil. Nesse exato momento, rapaziada, tem 61 mil vírgulas 054 pessoas jogando. Então, tipo assim, caiu pela metade o jogo inteiro. Só que você tem uma noção, mano, o Blocks Fruit chegou agora a estar com o dobro de players do que o Anime Fighters Simulator, velho. Isso, querendo ou não, é uma coisa boa e uma coisa ruim, tá ligado? Porque quem gosta do Anime Fighters Simulator, que nem eu, mano, vai estar odiando isso. Porque, pra quem tá ligado, é quem manja de games. Quando o jogo começa a cair de pouco em pouco, mano, as atualizações começam a demorar mais. E, velho, um grande exemplo disso é, tipo assim, olha isso aqui. Tipo, olha isso, tá ligado? 126 horas pra estar no próximo update. Então, tipo assim, mano, sei lá quanto dia isso dá, velho. Mas, basicamente, rapaziada, isso vai ser, tipo assim, tá demorando mais de duas semanas já pra dar uma atualização, entendeu, velho? E, querendo ou não, isso não tá acontecendo por quê? Porque o jogo está caindo, tá ligado? E vai cair mais ainda. E agora, é o que eu vou perguntar pra vocês. Se o jogo não vir com uma atualização muito zicosa, mano, nesse final de semana, no caso, né, mano, no caso, quando atualizar aqui, velho, o jogo vai acabar. Por primeiros pontos. Primeiro, tá demorando muito pra atualizar, velho. E toda vez que quando eles fazem isso, mano, muita pessoa já tá ligada, que conhece o Anime Fighters Simulator, vai falar que vai ser uma grande atualização. Mas, mano, a última vez que eles fizeram isso, que demoraram duas semanas, eles só lançaram esse Spock Island e nada mais. Não, minto, eles só lançaram o Spock Island e também o Merchan, que tem aqui na trial, que no caso, nem eu mesmo cheguei a fazer trial, pode ver aqui que eu tô com, tipo, zero shard, tá ligado? Eu não cheguei a fazer mais nada de trial, mano. Por, pelo menos, o medo do jogo acabar, tá ligado? Eu tô com, tipo, muito medo mesmo. Então, até parei de farmar, tá ligado? Mas, basicamente, mano, se não viu um grande update, se não viu uma grande coisa, uma coisa que, tipo assim, supera a expectativa de todo mundo que joga, tá ligado? Pra atrair mais players, eu acho que o jogo vai tá acabando. E não vai ser de um dia pra noite, não, rapaziada. Claramente, tipo assim, hoje agora tem 60 mil pessoas jogando. Vai ter depois, sei lá, 50 mil, 40 mil e assim por diante, tá ligado? Vai descer de pouco em pouco. Até ser um jogo com qualquer, que tem, sei lá, mil pessoas jogando, tá ligado? São só as pessoas realmente muito fãs do game, tipo, muito, muito fãs mesmo, tá ligado? Que nem eu, tipo, mano, sério, eu tenho que ir de 86 horas, rapaziada. Eu sou muito viciado nesse game. Então, pra quem tá ligado, mano, e, tipo assim, que já joga aqui o Anime Fight Simulator, os caras têm que lançar algo da hora, mano, pra salvar o game. Eles têm que lançar. Então, vamos começar com a hashtag aí, rapaziada, de Anime Fighters Volta. Hashtag Anime Fighters Volta, mano. Vamos todo mundo tá fazendo isso aí, rapaziada, pra ver se acontece alguma coisa, né, mano? Pro pessoal aqui, velho, se ligar, mano. Porque, sério, eu realmente não queria que o Anime Fighters acabasse, rapaziada. Eu não queria, mano. Eu realmente curto bastante esse jogo. Claramente que eu também curto jogos de RPG, tipo, eu amo jogos de RPG, tá ligado? Todo mundo que manja aí, tá ligado? Eu amo jogos de RPG, mano. Mas o Anime Fight Simulator foi minha primeira experiência com o Simulator, que eu realmente gostei. O primeiro jogo que eu cheguei a gravar aqui no canal foi o Anime Fighting, pra quem lembra aí, mano. Aqui no canal, os primeiros vídeos que tem aqui, mano, é de Anime Fighting, tá ligado? Que o canal começou realmente a crescer. Aí, mano, foi meu primeiro Simulator, e eu não gostava daquele Simulator. Eu já falei em vários vídeos daquele jogo, que eu não gostava muito daquele jogo. Mas, aqui no Anime Fighting Titles, mano, eu já cheguei a gastar até mesmo 5 mil e quase 6 mil Robux, basicamente. Só por jogar, tá ligado? Só pra ter competitividade, só pra conseguir jogar o game aqui, né, mano? Eu comprei, tipo assim, todas as Game Pass, basicamente, tá ligado? Então, mano, eu realmente tava gostando muito desse game, né, velho? Muito, muito, muito mesmo, rapaziada. E eu só tenho a agradecer a todo mundo desse game aqui, né, mano? Porque, querendo ou não, foi um game muito divertido de jogar, muito divertido de gravar pra vocês, de fazer lives, mano. Eu já cheguei a fazer uma live aqui, mano, de 24 horas, tá ligado? Só jogando o game, né, rapaziada? Então, mano, querendo ou não, foi umas coisas bem absurdas que a gente tá fazendo aqui só pelo jogo, né, rapaziada? E eu não queria que tudo isso acabasse por simplesmente o Direb estar cagando pro game. Eu não queria que isso acontecesse, mano. Sério, eu realmente não queria que isso acontecesse. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, pelo caminho que tá seguindo o game, vai ser o que vai acontecer daqui uns dias. Porque, tipo assim, querendo ou não, mano, eles têm que dar uma, como eu posso dizer, velho, uma lição a mais pro game, tá ligado? Tem que dar aqui um esforço a mais pro game, lançar mais coisas pro game, velho. Porque senão, o game, ele só tem pra desabar, literalmente. Ele só vai desabar um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até não chegar a nada, tá ligado, rapaziada? E isso, mano, é como eu falei, velho, uma coisa realmente muito ruim, tipo, muito ruim mesmo. Eu não queria que isso acontecesse, tá ligado? Então, mano, basicamente, rapaziada, o que eu vou falar pra você aqui é o quê, mano? Todo mundo tá assistindo aqui agora? Todo mundo, todo mundo, todo mundo, rapaziada. Por favor, mano, por favor mesmo, não parem de jogar o game, rapaziada. Continue jogando aqui o Anime Fighters, mano. Eu tô ligado que uma hora ou outra o pessoal vai se ligar lá, velho, e vai lançar mais coisas absurdas. Tipo assim, mano, sério, o Anime Fighters Simulator tem muita coisa pra lançar, velho. Pode lançar muito anime ainda. Pode lançar, tipo, muita coisa ainda. Até agora, mano, tem, tipo assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Mano, só tem quinze animes aqui dentro do game. Tipo, é muito pouco, tá ligado? Comparado com a comunidade de anime realmente do Anime Fighters Simulator, isso é, tipo, muito pouco, rapaziada. Quinze animes não são nada. Então, mano, tem muita coisa pra vir ainda, tá ligado? Muita, muita coisa mesmo, rapaziada. Mas tudo depende dos criadores do game, entendeu, mano? É isso que eu quero dizer. Criadores do game, por favor, acordem, mano, e lancem mais coisa aqui pro game, velho. Senão, como eu falei, o jogo só vai desabar mais um pouco até chegar a nada. Vai ser literalmente isso que vai acontecer no game. Então, mano, por favor, todo mundo aqui que tá assistindo o game, todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, mano, vamos voltar aqui a hypar, vamos voltar a jogar com tudo o game. Que, no caso, é um game que eu realmente curto demais, tranquilo, rapaziada. E eu espero que cada um que tenha este aqui também, também curta, mano. E comentem pra mim o porquê o pessoal aqui parou de jogar. Por que você pode jogar Animal Fighter Simulator, tá ligado, mano? Comenta pra mim, mano, que eu quero saber. Se cada um de vocês ou o que tá acontecendo, vamos mostrar os problemas aqui do game pro Direb, tá ligado, rapaziada? Então, mano, basicamente, lembrando que a maioria do pessoal que joga Animal Fighter Simulator, mano, são BRs, tá ligado? A maior comunidade do Animal Fighter Simulator, eles são brasileiros. Então, mano, tem tudo com esse game que voltar, mano. Brasileiro nunca desiste, tá ligado? Não é à toa que o game ainda tá de pé. Se fosse gringo, o game já teria caído há, tipo, muito tempo, tá ligado? Há muito tempo mesmo. Aqui nós somos brasileiros, mano, e vou mostrar que brasileiros nunca desistam, rapaziada. E, na moral, é o seguinte, visando por aqui, mano. Se você gostou, meu queridão, dê seu like, mano. Comenta pra mim porquê você pode jogar Animal Fighter Simulator, que eu quero saber. E, na moral, um beijão, valeu, falou e fui você por aqui. Pum, tchau. Pum, tchau. Amém.